Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? A mensagem de hoje está em Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12. Diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é um texto precioso, é como se fosse um banquete. A palavra de Deus fala que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual podemos ser salvos. O único nome que nos traz salvação é o nome de Jesus. Mas para você entender melhor essa questão da salvação, é importante entender um pouco sobre a questão da perdição. O pecado entrou no mundo e atingiu a todos nós. Nós todos somos pecadores. E o salário do pecado é a morte, a morte eterna. Só que antes da morte eterna, o pecado nos traz dor, sofrimentos, nos traz separações, nos traz brigas, confusões, desavenças. O pecado causa problema na família, no casamento, na saúde, no trabalho, na vida financeira, na vida emocional. O pecado realmente mexeu de forma muito forte com cada um de nós. E, finalmente, o salário do pecado é a morte eterna. Portanto, você e eu estávamos condenados à morte eterna, além do sofrimento causado pelo pecado. O que é que Deus fez? Deus enviou Jesus. Jesus veio aqui, nasceu da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, Jesus esteve aqui na Terra. E Ele veio com um propósito muito claro. Ele veio para pagar a dívida, Ele veio para pagar o resgate, Ele veio para morrer na cruz por você e por mim. Foi isso que aconteceu naquela tarde na cruz do Calvário. Por isso que o texto de Atos diz que não existe salvação através de outra pessoa ou de outro nome. A única salvação nossa está em Jesus. Jesus é o seu e o meu Salvador. Por isso, ande com Ele hoje, converse com Ele, leia a Bíblia, ouça a sua voz e mantenha o foco em Jesus. Somente através dEle você vai ter paz, esperança e salvação. Que assim seja contigo, comigo e com a nossa família. Em nome de Jesus, claro. Amém.